Lindinha Macedo, diretora de adestramento da Federação Paulista de Hipismo. Lindinha começou, finalmente, o ano com a primeira etapa do Troféu Eficiência, quer dizer, a segunda etapa, porque a primeira seria em maio. Que balanço que você faz da prova de... Fiquei muito contente, muito feliz, 37 concorrentes. Nós tivemos que transferir a data da primeira etapa da BPSL para dezembro e realmente eu estou muito feliz. A gente fez junto com o CCE, estamos com 37 concorrentes e eu acho que é um começo muito promissor. Estou bem feliz com isso. E para agosto vem o Campeonato de Cavalos Novos. Eu queria que você explicasse, porque vai ser em agosto, não vai ser no fim do ano, então é um campeonato... Esse é o primeiro campeonato paulista de cavalos novos, é o primeiro. O paulista é o primeiro, então a gente idealizou isso. Vai ser lá em Tatuí, no centro do Centauro. E nós vamos fazer com todos os cavalos do interior, todos os cavalos daqui de São Paulo, os criadores estão todos fora de São Paulo. Então eu creio que vai facilitar bastante esse em Tatuí. E estou bem feliz de poder fazer esse primeiro campeonato paulista, porque sempre os cavalos novos entram nos campeonatos ou nas etapas e nunca houve um campeonato apenas de cavalos novos. Vai ser um campeonato de dois dias. Então vai ser... A gente tem feito as etapas só de um dia, só os campeonatos que são dois dias. Então estou com muita expectativa nisso, para que dê certo, porque é um ano tão atípico, né, Roberta? Um ano de pandemia, o ano passado, então, nisso falo. Então a gente está com muita expectativa e trabalhando bastante, trabalhando sério e virão mais novidades por aí.